Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Família, cá estamos aqui com mais um vídeo diferenciado pra vocês E o vídeo de hoje, mano, é o vídeo de Gartic Onde a gente mostra algumas habilidades diferenciadas E eu também fiz um desafio diferente no Gartic Eu fiz um desenho usando apenas 3 cores Se você já viu aquele desenho, aquele desafio das 3 cores, né? É mais ou menos isso Mas, se você gosta de Gartic e jogos diferentes aqui no canal Bora, 15 mil likes nesse vídeo E vai deixando gostei Vai, vai deixando gostei E outra coisa, nesse momento eu tô dando coraçãozinho E respondendo vocês nos comentários Então vai lá, comenta que eu vou dar coraçãozinho, tá bom? Então fique com o vídeo, vai! Faz alguma coisa, vai, 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 vai Já, 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 já começou dando diquinha, ó Já começou nas diquinha, mano Dando deiquinha, deiquinha Ah, deiquinha É gato, é miau, gato, gatinho 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 Miau Não O que? Oi É... Mano, o que é isso? Foguete Ai, eu sei o que é isso Ah, ah Eu acho que eu sei o que é Ah, não, não cabe o que eu tô pensando Não cabe o que eu tô pensando Mano, não, 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 não Calma aí Não Não Ó, eu tô vendo pro dele, eu tô vendo pro dele, então Dá mais uma dica, não dá mais dica, mano O que que é, véi? É um... É... Não, não cabe Nada que eu tô pensando não cabe Não é um pegador, não é, não é Não é um estetoscópio Não é um compasso Não é... Não é um estetoscópio, gente Caraca, eu não sei o que é Tem cinco letras, rapaziada Cinco letras Caraca Não sei Mano, tô triste, véi Uma pinça É uma pinça Meu Deus, é menor, gente Que pinça gigante Eu fiquei muito triste Eu fiquei muito triste com essa pinça, véi Tô muito triste Quem tá desenhando agora... Eita Boa 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 Meu Deus Stick, é um stick Nossa Nossa, já combou de dica Stick Que que é isso? Meu Deus, que que é isso? Começa a coer Estre... Estre... Não, não Cá Nossa Começa com E aí A Aninha colocou lobisomem Ô Aninha A gente tá de brincadeira, Aninha Mano Por favor Nossa Não sei Não tô... Não tô conseguindo raciocinar Tá Dá mais uma dica, por favor Não dá não Acho que já foi tudo Que que é isso, mano? Cê sabe, Bowser? Não Vou pensar assim, mas... E aí, ô chiclete? A pessoa foi pro... Não sei Que que é E aí, o chiclete? Foi pro eucalipto É, nossa Eu... Eu... Eu tô pensando nisso Foi pra eurenice Boa, mano Eurenice E galera Se tá aqui na live Ainda não compartilhou a live Compartilha aí Pois tem live Todo dia aqui, galera Curte a página Pois tem live Todos os dias Aqui no canal Eu quero saber o que é Comenta pra nós o que é Eu tô curioso Fale isso aí Por favor, que que é, mano? Que que era? Que que era? Que que era? Comenta aqui, ó Que que era, por favor Eu tô vendo Eu tô vendo a live Esqueleto 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 Não, gente Nossa Ele poderia ter feito Pelo menos umas... Né? Uns... Uns ossinhos Caraca O que é isso? Eu, oi Trident Ah, abraço Abraço O que é isso? Que que é isso? Nossa Nossa, mano Piquenique Nossa, o Trident é sujo, mano Ele já saiu explodindo dica, mano Não sei Discussão Como é que era esqueleto? Sendo que a palavra tinha U Ah, tá Esqueleto Nossa, um disfarce Nossa Ai, gente Isso, eu imaginei Eu imaginei na minha cabeça escrevendo esqueleto Só que em inglês, tá ligado? Tipo, não é possível O que é isso? 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 Não acerta, não Não trai, deixa e te passa, sabia? Sabia disso, Fozer? Sabia, mas eu não sei Realmente não sei Um é grande e o outro é... Ai, não, tá de sacanagem comigo Caraca Foi o primeiro a acertar as coisas dessas, não acredito Ele tá no quarto aqui do lado, com vontade de ir lá e dar um peteleco, mano Tem que fazer um bem grande e um bem pequeno, né? Puta de dar um peteleco O que é isso? Vamos lá O que é isso, rapaziada? Tudo bom? Meu Deus do céu Peraí, é... Só um vocês Não? O que é isso? Caraca! O que é isso? Ah, peraí, talvez esse Hum... É Esse Que que é isso, gente? Hum... Esse... Aêêêê! Aham! Nossa, mano! Uma? Aninha, tá tudo torto, mas ta bom, mano! É sério! Eu posso falar que é um torto bom Se eu tivesse colocado uma camiseta eu tinha acertado a mão Para, Fozer! Pode te dar dica? O trai do time vai acertar? Já acertou. Já acertei. Mano, minha meta é não deixar o trai do time passar, velho. O louco, pesado. Eu não preciso nem ganhar, mano. Eu tô muito longe ainda. Oi? Puma. Nossa. Ai, meu Deus do céu. A Red Bull é um carro também. Eu reconheci por um carro. Não, 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 não. A marca é o Puma e o carro é o Jaguar. É diferente. Ah. Caraca, já foi. Não, o que é isso, mano? Ô, mano, para, velho. Ô, mano, eu dei uma distraidinha, mano. Eu dei uma distraidinha. Foi um pouquinho. Eu acertei o primeiro, moleque. Por que vocês fazem isso comigo, velho? Nossa, eu tô vendo muito atrasado. Apagado. Todo mundo acertou o sino. Tô triste. Ela passou todo mundo. Sino pequenino, sino de velhão. Vai? Vocês ficam zoando a Aninha? Tá o mesmo que eu. Vocês ficam zoando a Aninha, ó. Ó. A Aninha deu a volta em cima de todo mundo. Uou. A Aninha dá aquele gripe. Mas tomar cuidado é isso, pô. Aqui o troço tá embaixo, ó. Para, chiclete. Puxa o cabelo, puxa o cabelo. Há lá, 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 lá. Há aqui, há aqui. Há aqui, há aqui. Seis letras, tá? Seis letras. Tá, e aí? Beleza. Quisco. Quiscão. Beleza. Cadê a primeira letra ali? É uma boboleta. Boboleta. Caraca. Boboleta. É. É o Andrei. É o Andrei. Escrevido errado. É o Andrei? Você vai colocar isso? É o Andrei. É lá, é o Andrei. É um país? Gente, o que é isso? Eu tô achando... Meus inscritos, eles têm uma arte contemporânea dentro de si, sabe? Nossa, que... É, é... Tá lá, uma seta meio torta com... É um cara segurando lá fora. Nossa, é a meia torta. Olha lá, o supino agora. Nove da matina o dia tá pra começar. Daí é, tá ligado? E o supino? Que que é isso? Eu não consigo fazer nada. Ah, 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 ah. No... Caraca, ele acertou de novo, sério. Musculation. É altéris. É. É a tensão do altéris. Os grandes. Que você põe nas balas. Nossa, é... Ah... É a anilha. Cara, mas isso daí é muito difícil, ué. Nossa, vai com isso. Aí, Trident, não precisa acertar não, mano. Aê, mano, eu vou dar a rede no Trident, mano. Mas lá na casa dele. Lá, lá, lá na casa do pai dele. Lá no xoxô. Eu não no xoxô. Lá no xoxô. Meu Deus. Lá, lá vem. Paralelipipidor. Paralelipipidor. O pilinho dele aqui tá dormindo no pé. É o shake-in, é o que salta. Shake-in, é o shake-in. Eu até vou mandar uma foto no chat, mas eu não sei onde é que mandar a foto. Aqui, ó. Meu Deus. Ok, gente. Beleza. É o sol. É quali. É margarina. Bola? Quali. Bola. Gente, não dá pra saber o que é isso não. Desculpa aí. Eu não sei o que é. O que era? Eu ia desenhar uma pessoa daqui. Mano, o Poclon vai desenhar. Aleluia. Caraca. Esse é... Do baby, pro baby, do baby. Não. O que que tá dizendo agora? Paulo. Paulo, manda algo aí. Coração. É que eu acho que vocês tem um jeito todo aí diferente em desenhar as coisas. então a gente chuta né é a gente chuta né só para ver como é que fica E aí E aí E aí E aí Mano Nossa não é? Achei que ela falou o clore Tô louco Ué Gente esse aí é o Sassi Pererê Mano é o Sassi Pererê mano Como é que eu vi isso? Eu tô sem Google, vocês estão no Google não mano Mano desisto mano, não precisa escrever Sassi Pererêê Você olhou no Google Trident? Não, não olhei no Google está errado Olhou sim, olhou sim Já está errado gente Já está errado Oh porque no meu apareceu sem acento no meu Google Ainda tinha que descobrir onde é que eu acento Eu não vou nem falar nada hein Trident, não vou nem falar nada Caraca eu não vou acertar para os Google Mano onde que eu acento, por favor, manda a moral No último E está o acento Mas eu não ia acertar nunca Mano eu não ia acertar nunca Eu tentei colocar dois acentos Tentei colocar só um no primeiro E Mano agora é o Trident que vai desenhar mano É eu não, é eu, é eu Mano sem dar dica Sem dar dica tudo disparado mano Mano não dá, vai ser muito easy isso aqui Presta atenção Tá bom eu vou desafiar você a desenhar apenas com três cores Porra, urra Não preciso mais que isso Nossa Que triste Eu quero ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que você não se achou, você não acha bom Pronto gente, acabou Não tem mais o que fazer É a montanha É É Cris Gente, pelo amor de Deus Bela Ah 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 Para de ficar dando dicas! Eu não tô dando dicas! Tá dando dicas! Tá dando dicas! Como que chama? Para de pesca! Não, não, não! Não é isca não! Eu não sou! Você precisa falar o que é, Fouse, na live? Eu tô... Aí você me passou também! A linha já tá lá na frente! Oh, 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 oh! Eu tô aqui preocupado com o Trite! Tio Ninha já vai dar 3 voltas em mim, mano! O Trite passou Ninha? Não! Não, não, não! Quase lá, tá quase lá! Você vai ver o que eu vou fazer com o Trite! Eu sou o próximo! Sabe aquele botão da dica? Ele vai brigar! Quanto mais dicas você dá, menos pontos você recebe! Obrigado! Agora eu não vou dar dicas nenhuma! Não vai poder escrever na tela! Que errado! Aqui, beleza! Mas não olha a live! Oh, 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 oh! Beleza! Como que eu desenho isso? O que que é um marisco? Ai, valeu! É só por falar, mano! Não, mas todo mundo já viu na live de todo jeito! Não, o marisco é um... Mano, só mais um, mano! É sério! Escreve o negócio aí, ó! Mano, tá... Ó o nome ali, ó! Tá aqui, ó! Isso é um peixe? Ó, ó, tá... Não, não, tá aqui! O marisco não é um peixe, é um... É um bolusco, né? Ó, ó, ó! Aqui, ó! Ai, que estranho! Escreve isso! Escreve isso! Escreve isso! Aí, ó, ó... Desafio... Eu vou desenhar com três cores aí! Eu coloquei aqui, ó! Ó, ó, ó! Nossa, isso daí parece um... Uma mosca com asas gigantes... Caindo! Não, você vai criticar o rolê, né? Não, eu só tô falando só! Só tô comentando! Eu tô, 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 tô... Eu comento entre os desenhos, né? É diferente! Ah, você comenta os desenhos! É! Tá bom, tá bom! É, só peraí, viu! Agora ele vai fazer... Olha, ele vai fazer... Tá fazendo uma pérola! E não faz... Ai, que estranho! We are the champions! Nossa! Se você não tivesse acertado, você não ia passar, hein? We are the champions! Aqui! Respeita! Queria mandar um beijo pra minha mãe! Pro meu pai! Pro James! Pro Cris! O Cauê! O Cauê! Não! O Cauê não! Pra vovó abaixa a memória! Ai! Ganhei! Ai! Tô emocionado! Então, galera! Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele gostei antes de acabar! Fiquem com Deus! Um forte abraço do meu pó! Beijo, beijo! Tchau! Tchau! Tchau!